O FBI é o principal órgão de repressão ao crime dos Estados Unidos. Senhora, oi, pode sentar aqui. Não temos um fracasso em missões no nosso histórico. O que significa que não esperamos nada menos do que a perfeição. Eu sou do FBI, eu preciso que todo mundo saia do trem agora. Agora, levantem-se para fazer o juramento. Bem-vindo à Casa Branca, Peter. Já ouviu falar do Ação Noturna? O Ação Noturna é um programa investigativo confidencial dentro do FBI. Quer que eu seja um agente noturno? Não, eu quero que atenda o telefone para eles. O telefone raramente toca. Sim, pode falar. Eles estão em perigo, tem invasores. O que eu faço? Vai ficar tudo bem. Eu já estou a caminho. Acabamos de perder dois agentes fereiros. Suspeitaram que alguém de dentro da Casa Branca estava envolvido. Eles estão atrás de mim, então. Vai! Tenho ordens de proteger você com a minha vida. Quanto mais se sabe, mais perigoso fica. Não fazem ideia de onde estão se metendo. Acho que encontrei uma coisa. Isso não é mais um ataque terrorista, isso é uma tentativa de assassinato. Como vamos saber se não está envolvida? Você está do meu lado mesmo, não tá? Vem! Eu não te contei tudo ainda. Sabe o seu plano? Viver! Se estivermos errados... Eu estou acabado. Pega o volante! E aí E aí Tchau.